Oi, você que tá chegando agora, o Aquino Avanti, chegou o momento da culinária e hoje com um convidado pra lá de especial, que está aqui ao meu lado, Matheus Ceará, humorista, cozinheiro, gente fina e parceirão também. Vai cozinhar comigo aqui hoje. Matheus, hoje você vai ser chefe e vai ter até um funcionário. Aí, gostou dessa piada? Um ajudante desse alto gabarito, vocês viram a costelinha que ele fez, gente, agora há pouco? Tava assim, derretendo, que era como se fosse uma ripinha, né? É que eu faço ela na salmoura, eu deixo 12 horas na salmoura. Espetáculo. Aí o próprio limão já deixa a bichinha cozida. Eu sou mais pra salgado do que pra doce. Nós temos 12 minutos. Então, assim, enquanto a gente vai falando, vamos botando a mão na massa também, o pessoal vai poder acompanhar, tá? Em 12 minutos eu faço uma receita dessa e um filho. O bicho é rápido no gatilho. Eu tô aprendendo com você aqui, então. Faço o filho primeiro e nos outros 10 minutos ainda faz a receita. Eu tô colocando aqui seis a sete, né, xícaras de farinha, misturando com... Aqui eu fiz uma mistura de água, tá? Manteiga. Certo. Então tem duas xícaras de água. A gente tem também três colheres e meia de manteiga ou banha de porco. E também tem uma colher e meia de sal, tá? Colher de sopa. Derreti isso aqui e vou jogar diretamente na farinha de trigo. Nesse momento você entra, vai misturando com a colherinha. Agora é o chucho. É, você pode ser com a mão também, vai lá, vai com tudo. E o que que vai fazer aqui? Vai incorporar os ingredientes. A manteiga já vai dar sabor pra massa. Vai também dar uma consistência bacana pra ela, que é uma consistência de... Como se fosse uma massinha de pastel. Então o que que o Matheus tá fazendo aqui? Simplesmente juntando todos os ingredientes até essa massa se tornar desse jeito aqui, ó. Que é a famosa homogêmea. Exato. Levanta a sua e mostra essa aqui pra gente ver a diferença. Essa aqui ainda tá desfarelando. Ela vai ficar assim, ó, durinha. Vai ficar durinha. Então quando você tiver a massa nesse jeito, você pode envolver por filme plástico e levar para o refrigerador, que ela vai durar aí, não tô brincando, uma semaninha perfeita pra você utilizar na hora que você quiser fazer o fechamento das suas empanadas. Matheus tá aqui misturando pra gente mostrar o processo. Pensando na sogra dele, ó. Um pouco mais pra frente. Pensando na sogra. E a gente vai fazer o recheio. Fica com a textura de silicone, assim. Você sabe que silicone no frio é ruim, né, Matheus? Você vai dar um beijo, tá parecendo que tá beijando uma foca, um negócio, com aquela ponta gelada, um negócio. O bom é que você consegue sentir o silicone na massa. Era bem da massa que eu tava me referindo, né? Eu tenho aqui azeite, então, que eu já aqueci. Você sabe que azeite de oliva extra virgem, coloque no máximo um dedinho. Vai lá. É o extra virgem. Eu gostei, gostei. Ó, então eu tô puxando aqui a cebola no extra virgem que o Matheus aqui pediu. Eu botei pouquíssimo mesmo. Tô puxando a cebolinha e a gente vai fazer o recheio, que é um recheio de carne. Tá bom? Empanada de carne, que é o recheio mais clássico portenho que os argentinos fazem, tá? Então tem aqui uma carne picadinha. Pode utilizar o quê? Um acém. Patinho. Pode botar um patinho. Pode colocar a carne da sua preferência nesse momento. Vou temperar com, Matheus, cominho, que isso aqui é um clássico. Pra empanada portenha é necessário ter um pouco de cominho. Eu gosto de tempero forte em cominho. Isso. Ó, deixa eu te falar um negócio. Diga aí. Dia 29 de junho lá eu vou estar fazendo a minha live lá. Não vai ter empanada não, mas vai ter live, vai ter bom humor, vai ter o sorteio de um carro zero quilômetro. E garoto. Quero aproveitar aqui, que eu sei que é complicado aproveitar a audiência de vocês, mas eu tenho que agradecer o pessoal que tá me ajudando lá. Tá? O pessoal da loja do Mecânico, o pessoal da WD40. Sem dúvida. Pessoal do Cantagalo, o pessoal tá me ajudando bastante aí. Não, na verdade, se não são eles, a gente não paga, né? O negócio. Tem o café Odebrecht também, um café maravilhoso, melhor que o café do Rangelo. Eu posso falar um negócio? O diretor vai mandar a nota comercial pra você lá. Vai bater lá na sua casa. Ele não vai porque não tá sobrando nada não. A gente tá pagando só os custos, viu, Tomar? Pelo amor de Deus, viu? Então eu quero agradecer todo mundo que tá apoiando a gente lá, porque se não fosse esse pessoal, não estaria acontecendo a nossa live do Matheus Serardi, dia 29 de junho, em todas as minhas redes sociais. Aí, Dalton, ó. Como é que ficou? Tá ficando, né? Tá vendo que ainda precisaria, precisaria de um tempinho a mais pra ela ficar mais lisa. Então é isso, vai trabalhando essa massa como você tá fazendo, vai perder uns 10 minutinhos até ela ficar lisinha desse jeito aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. Essa aí já pode ficar? Já temos ela boa? Tá boa, vamos lá. Faz conta. Ó, ficou assim, ó. Apareceu, apareceu a Cinderela. Olha só, então, qual que é a característica do tempero de carne portenho? Primeiro, colocar o cominho nele, tá? Então você bota cominho pra temperar e segundo, um pouquinho de batata e colocar ovo também nessa carne refogada. Você sabia que no Japão, comida japonesa é só comida? Como assim? Explica melhor isso aí. No Japão, comida japonesa é só comida. É só comida? Montanha-russa na Rússia é um brinquedo, é só brinquedo. Entendi, né? A gente pode pegar as piadas do Matheus aqui. É verdade. Bacalhau. Você sabia que champanhe na França é só em champanhe? Champanhe faz isso aí. É, garoto. Vai chegando. Tô tentando aí. Pô, tá cheiroso isso aí, hein? Olha só que subiu o cheirinho aqui, gente. Então mistura de batata, ovo, carne picadinha. A gente coloca um pouco de cominho também pra temperar isso aqui. Sal e um pouco de pimenta do reino. Agora a gente vem numa massa que a gente já abriu. Essa massa a gente pegou. Abrimos no rolo. Sabe o que eu acho legal aqui? Gente, vocês estão em casa aí. Cadê a luz vermelha pra eu ver qual câmera que eu tô? Cadê? Essa câmera. Isso. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô dando chamada. Vocês estão em casa, aqui tem uma câmera, né? Aí tem um negócio na frente, chama Telepronta. Embaixo tem um relógio. Isso. Que fica contando o tempo. São 10h53 e 27 segundos. E ele tem 7 minutos pra terminar isso aqui. Exatamente. E eu enrolando ele, ele deve estar louco aqui que a gente tá enrolando isso aqui. E nesse momento, dia 29, live do Matheus Ceará, hein? Lá no canal do YouTube lá. É isso, meu garoto. Também que eu tenho o Seu Cozinho, Você Lava, que é meu programa de culinária. Que lá a gente fala de um monte de coisa. E também tem o pessoal que me apoia lá. Matheus, chega aqui, Matheus. Chega aqui, olha só. Chego. Tem que ficar longe de tratamento social. Nada. A gente tá junto aqui, ó. Olha só. O que eu tô fazendo? Tô fazendo o fechamento da massinha, que eu cortei ela redonda, tá? Aqui é como se fosse um pastel mesmo. Se você quiser fazer mais bonitinho, pode fazer com um garfo ou então dobrar que nem uma torcida. É, na verdade, pra dobrar tem esse segredo, ó. Você vai sempre fazendo as dobras pra cima da unha, ó. Ó, então eu fiz a primeira dobra. Então você tem a unha limpa pra fazer isso. Se você não tiver uma luva dessa aqui... Exatamente. Você sabe o que que assusta no exame de toque? Não é o dedo do médico, é a luva, sabia ela como? Por quê? Deixa maior o dedo? É, porque na hora que ele bota a luva, ele deixa ele sinal e faz assim, ó. Esse estralo... O bicho sai trancando tudo que você não quer que entre o dedo nenhum em lugar nenhum, mano. Já morre de medo do estralo dele, né? Eu fiz. Tem pouco tempo. A primeira vez, exame de toque. Nunca tinha feito. Pediu três opiniões? Não, na hora que eu entrei na sala, o médico falou assim, tira a roupa e coloca ali. Eu falei, ali aonde? Ele falou, ali em cima da minha. Olha só isso aqui. Eu fiz o fechamento já de algumas outras aqui, Matheus. E agora, pra levar no forno, você que é um cara que entende de gastronomia... Tem que ser em quatro minutos. O que que a gente faz? O que que a gente faz? Não, tem a palha italiana ainda, não vai dar tempo. Se não tiver... Não, já tá pronto ali, a gente só fala como faz. Ó, vamos pincelar um ovinho aqui. Aí, pra dar... Junto. Deixar dourado. E agora a gente vai... Esse ovo tá simplesmente batido, Matheus. Nosso espectador. Peguei um ovo, bati ele, até dissolver a gema e a clara. E agora eu pincelo em cima da empanada. Você sabe quando você bate o ovo, estrala, né? Normalmente estrala. Principalmente se forem dois, né? Batei um no outro. Quando você é costume... E não pode ser na praia, viu? Senão enche a pessoa de areia ainda. Olha só o segredo aqui, ó. Olha, foi rápido. Forno de cima, só embaixo, viu? É, forno bom esse da Band, viu? Bem quentinho pra você, vem. Fica à vontade, vou dar uma empanade aqui. Provar a nossa empanada portenha. Com o Matheus Ceará na cozinha hoje. Dá tempo ainda, Matheus? De fazer o leite em ninho. Dá tempo de fazer o leite em ninho, dá tempo. O leite em pó aí, doido aí. Ah, não pode falar a marca, né? Não podemos. Não estão patrocinando o nosso quadro de culinária. Se pagarem, pode. Tá falando marca, tá vendendo a live. O cara veio aqui hoje pra arrebentar comigo. Vamos lá. Cordei três e meia da manhã. Bora puxar a audiência aí pra vocês verem.